Oi pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Eu fiz um vídeo mostrando como separar cada peça e agora eu vou fazer um mostrando como deixar tudo junto em caso de você querer exportar para o bj por exemplo. Então, em vez de usar o group split, que é para separar, a gente usa o Merge. Then Subtool, Merge e Merge Down. Vou ligar o polygrupo aqui só para a gente ir vendo o que está acontecendo. E dessa forma você vai juntando todas as peças. Pronto, agora está tudo na mesma Subtool. Para exportar é só vir aqui em Export. Espero que tenha ajudado e até o próximo vídeo.